De Joinville, Santa Catarina, temos a participação do Nathanael de Aquino. Ele diz que comprou um potro de dois anos e dois meses de idade e quer saber se deve criar solto ou na cocheira. Aline Vivem, veterinária, aqui comigo. O que a gente pode explicar para o Nathanael? Bom, ele já é um potro praticamente adulto. Criar na cocheira não é uma boa ideia, mas ele tem que levar em consideração o espaço que ele tem, que eu não sei se é um espaço grande ou não. Se o Nathanael não tiver um lugar próprio para soltar, pode deixar o potro atado na soga, ou seja, em uma corda comprida. Não é ideal, mas é uma alternativa. O animal teria que ser manso, acostumado a ficar preso na soga e teria que ter também acesso à água e um local onde não fosse perigoso. Partindo do pressuposto que o Nathanael tem onde soltar, é importante estar atento se não tem fêmeas por perto, porque o potro já está em idade reprodutiva. E além do risco de cobrir as éguas, vai se agitar demais. O ideal seria deixá-lo preso à noite, que seria mais seguro, e solto durante o dia. O cavalo foi feito para viver livre. Quem prendeu o cavalo, na verdade, foi o homem. Então, o animal preso direto fica muito estressado. Isso influencia no humor dele, na saúde dele. Então, períodos de soltura são essenciais, porque ele precisa correr, ele precisa se exercitar e ele precisa ser cavalo. Se o potro fosse mais novo, os danos seriam maiores, podendo até prejudicar o desenvolvimento do animal. Bom, Nathanael, se tu adquirir futuramente um potro com menos idade, o ideal seria mantê-lo solto. O animal jovem precisa da liberdade, ele precisa exercitar o músculo e precisa do impacto também para o crescimento ósseo. Tudo isso aliado, claro, a uma boa alimentação e a uma boa sanidade animal.